Alto Garça se destacou mais uma vez no programa Previne Brasil. Em todo o estado de Mato Grosso, ocupamos a 25ª colocação. Já na região sul, estamos em terceiro lugar. Nós recebemos essa notícia na noite de quinta-feira, onde saiu o resultado a nível nacional da classificação do ranking Brasil. É importante a gente destacar como funciona o secretário por cima para que o município consiga ter esses bons resultados como Alto Garças vem desempenhando nos últimos tempos. Um ano, aproximadamente um ano, um ano e meio, nós temos tido esses resultados. Graças à nossa equipe, ao empenho de todos os nossos colaboradores da atenção primária, que são os profissionais que atuam dentro de cada PSF. O programa avalia vários indicadores. Eu vou elencar alguns e a gente pede para que o munícipe ele faça certinha toda a sua prevenção dentro da unidade de saúde. Entre eles estão a vacinação. Precisamos que a população se atente, né? E que cumpra a caderneta de vacina do seu filho e a campanha nacional de vacina. São os exames citopatológicos, exames de diabetes, hipertenso, tratamento dentário, entre outros. E através desses indicadores nós somos avaliados e conseguimos chegar nessas pontuações. É importante a gente destacar e trazer isso a conhecimento público, justamente que mostra esse cuidado que toda a equipe da saúde tem e prova disso e prova de que está dando certo são esses resultados. Sim, é o compromisso que a gente tem de cada vez melhorar para promover melhor a saúde dentro do nosso município. Hoje eu venho agradecer a todo funcionário que é envolvido para que consigamos cada vez mais atingir essa pontuação melhor, levando uma saúde de qualidade para todos.